Mano, vai do que você quiser, irmão. Se diverte. Vamos de dali, vamos de dali. A minha apoia é limitada. Se chegar o ranking de os caras vão banir, tem que aprender a jogar contra o herói. Tô, ó. Falou. Tô fudo, ó. Eu já botei um cabo USB aqui na veia já. Meu PC vai ser o meu alimento hoje. É isso, vou com o meu PC, né? Com o meu PC, velho. Só vai! Deixa eu morrer a culpa do Deirce. Que inimigozita? Tem a galera querendo estourar minha parede aqui, mano. Ó, C4 tá aqui, velho. Ó, cavalo! Minha, minha! Ai, velho, eu nem sempre não seguro o shift. Sempre passo um cavalo do meu lado, velho. Tão tudo aí, ó. Tô com a parede aqui, mano. Eles voltaram, eles voltaram. Eles tão virando o C aí, viu? Não, ah, não é não? C, pô. Eles tão encurralados. Cesta um inimigo. Hum! Menos 34% Pô. Nice! Vai uma fundo, ó. O Miúd. Boa, o Miúd. Boa, claro. Eu, por que não? Por que não iria? Por que eu vou no seu fundo, Pim? Não, o meu fundo tá safe. Tá. Exato. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Já é. Passou pra baixo, Pim. Passou pra baixo, passou pra baixo. Você quer atirar neles, que eu subo aqui? Aí eu falei, eu pego, pego, pego. Essa é um índio. Como é que eu destruí a parede? O que vocês fazem? É só atirar nela, velho. Como é que eu tiro ela? Atirar nela. Tá nem cuidando que esse moleque entrou. Você pega a sua arma, mida na parede e atira na parede. Ai, mano, não acredita. Miado, mano. 149. Mano, ele tá com um de vida. Ele tá com um de vida. Na outra esquerda. Miadaço, hein, velho. Miadaço, miadaço esse cara aí. Ele nem tomou um HS e não tirou no peito, não. Ele se healou, ué. Ele se healou. Ah, tá. Beleza, pô. Lá vai fogo! Lá vai! E aí, piso? Mano, eu acho que é alto. Olha o que é isso. Mano, tenta pegar meu plano bomb. Entra aí que eu vou dar cover na TT. Ninguém passou ainda. Tô dando back pra ajudar os caras. Caralho. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais um, ai, meu Deus do céu. Me ajuda, Jesus. Tem um monte de piões. Ai! Ai! Esse KT é churimpe, velho. O cara é bom. Trolletinho. Pega a costa aí, Dercinho. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Ai, tá aí. Confia no meu pau. É o Fallen. Foda em brasileiro. É o que importa é de Fallen. É o quê? Ó, tem dois no meio ali. Tem dois no meio, viu? Me rila ali, pô. Na Double Doors, na real que não precisa, não. Então, se é o bonzão, é isso. Não, ele tá falando de lá, mas é ressar. Ele tá morto. Então, ele é o ruizão. O Bink tá de boa ali, né? Enquanto a rapaziada... Não, eu tô marcando o Bob, eu tô de CT, velho. Tô fazendo o papel dele ali de, sei lá, o quê. Na moral, você morreu. Ah, eu tô jogando... Nem sei como é que chama esse estilo de jogo, mas eu não tô jogando Battle Royale. É. Eu ganhei no tempo, eu não preciso sobreviver. Spike plantada. Aí, você vai, 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 você correndo essa biroca aí, mano. Quê? Pacosa? Lá vai, fogo! Pacosa, 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 Pacosa. Quê? Nossa, eu ganhei um tiro aqui. O que que é o maior sniper aí? Eu não vou usar essa aqui não, velho. Tete a um de novo, todos os dias. Eu sou um caçador. Me mostra onde eles estão aí pra eu matar todo mundo. Tem um aqui na frente. Pulta aí. Tope no ar, tope no ar, tope no ar. Casta um inimigo. Tem aí mesmo. Alguém tem que dropa pro TT? Pim, dropa aí. Dropa aí, Pim, Pim. Obrigado. Tinha que me atropar, desumilde. Foi mal, TT, é que ainda tem 10 segundos aí pra dropar. Tio precoce. Ah, é, eu sou precoce. Precoce. Hum, passou um, ATT. Fomei demais, vou descer. Foi quatro. Vou lá pro C lá pra coisa me curar. Quê? Minus um. Tá em rodalto. Beleza, ó. Eu tô jogando na moral, TT, é que eu nem tô morrendo, velho. Aonde ele morreu? Aonde, aonde, aonde? Ele tá em C, tá em C plantar, tá em C plantar. Porra, isso dá dano? Tá C, tá C. Tá na B, na B, na B, na B. É C, mano. É C, é C, é C, é C, é C, é C. Acho que ele vai tá pra esquerda, tá, Pim? É, passou direita, T. Não, acho que é na esquerda, é C, mano. Entra aqui, eu já tenho. Dá, né, nice. Caralho, escalfa, tá calibrado, hein? Boa. Nosso caçador, como um predador, espera com a sentimento. Nada, 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 nada. Tem gente aqui, mano. Sim. Tem dois, gente. Ai, tem, 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 tem. Ista. Restam 30 segundos. Spike plantado. Resta um enzime. Boa, 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 time. Boa, 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 boa. Escorrega o sub aí, rapaziada. Vamos fazer uma rápida C. Vamos fazer uma rápida C aí. Eu tenho três desbloque aqui. Vocês só entram. Eu vou passar corona pra todo mundo aí, ó. Vou levar primeiro ali na frente e depois dado. Errei todas. Vai embora, rapaziada. Um crunch. Ai, véi. Ai, meu olho tá coçando, mano. Ai, 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 ai. Tá vazado. Dei uma, dei uma. Ah, tem na direita, vamos. É, os caras ligaram lá, véi. Ligaram. Deixou aqui. Nossa, esse tá de sangue. Tá de sangue. Lá vai, fogo. Não sei se ele é pinto. 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 Ah, mas nem puderam que esse maluco tá rushando a minha smoke, velho. Que sequelado. Último jogador vivo. Nossa, novamente. Eu sou como uma nova, velho. Tchau. Essa é um inimigo. É, tem puta. Isso, ó, me de útil. Meu Deus, Deus. É Highlight, melão. Smack point. Ah, não. Oh. Ah, eu sou um pino. Ah, o cara tem uma movimentação diferenciada, né, mano? Sou um caçador. Sou um caçador. Pimenta, vou desmocar buraco. Inimigo avistado. Muteiro madrugado. Hum, tem sniper janelão, velho. Não dá cara não, dá cara não. Alguém pega sniper do janelão lá. Entra, entra. Ai, cara. Ai, 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 morri. Criminoso essa porra. Último jogador vivo. Na moral, você morreu. É o clutch, é o clutch, é o clutch. Ela tem uma particularidade, que é a rapidez do saque. Vai. Ó. Viu? 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 Ai, não. Nossa, assim, ó. Vé, essa faca é bugada, vocês estão ligados, né? Ah, 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 ah. Estão ligados que é bugada essa faca, né, véi? Ah, 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 deve ser mesmo. Uau. A cabeça. Que isso? Ah, smoke, smoke a B, smoke a B, smoke a B, smoke a que eu entro. Olha. Não, 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 não. Ah, 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 ah. Cara, tá geladinho. Não vem lá no caminho. Voltei aqui, hein. Cadê a bomba? Tá explotado. Vai pela terra, nova. Tá trollé. Mas também, na, pimp, entra sozinho sem tratado. Depusiana agora, depusiana agora, vai, vai, vai. Não tava todo mundo marcando. Eu matei um e entrei. Vai, esmoca essa B aí. Vamos fazer o mesmo esquema. Quem trocou a bomba aí? Já chega plantando. Planta pra fora. Pelo amor de Deus. Esmoca as portas e planta pra fora que é GG, velho. Tem um cara mirando ali. Tem um cara mirando ali. Faz a parede aí, pô, no chão. Bloqueando a visão. Bloqueando a visão. Gastam 30 segundos. Não sei. Inimigo à vista. Boote pronta. Entrina, entra. Pode ir. Pega na faca. Pega na faca aí. Se entrega o round. Vai, já foi um. Vai o segundo. É isso. Olha, atendei. Vitória dos atacadores. 11 e 3. 11 e 3, velho. Eu tô 11 e 3. Eu não sei vocês aí que jogaram sem mim. Rapaziada, vamos corregar o sub aí. Olha lá. Falta 16 sub pra bater 1k e 400. Foca e shaper. Se a gente bater 2k, eu viro pro player de Valorant. Vou ser o melhor pro player de Valorant. Os caras do CS vão ver. Minha leve vai falar. Caralho, mano. Ainda bem que o moleque não joga CS. Se não, ele ia ser... Peraí, peraí. Não da play. Deixa eu ver aqui, ó. Não, o que é isso? Dá play, dá play, dá play. ATT, velho. Vamos de gameplay. Vamos de... Play.